Meus amigos, daqui até domingo ainda há trabalho de cidadania para fazer. Peço a todos que nos vossos contactos, nas pessoas com quem vão estar, esclareçam que para votar, cidadãos por Lisboa, para votar, na Helena Roseta, que preside este movimento, é preciso no boletim de voto identificar os cidadãos por Lisboa, cidadãos por Lisboa 2, como dizia o Rui, ou cidadãos por Lisboa 2 pauzinhos, como eu ouvi hoje dizer na Rua Moraes Soares, votem nos 2 pauzinhos. Portanto, cidadãos por Lisboa, é essa a mensagem que temos de transmitir até domingo. Hoje, cumprimos o nosso dever, estamos orgulhosos do que fomos capazes de fazer, estou orgulhosa das pessoas que conheci, estou orgulhosa da energia que recebi. Hoje à noite, às 11h30, quem quiser estar connosco, vamos oferecer à cidade um fogo de artifício no Alto Parque do Arco Sétimo, porque as edições também são uma forma de festejar. Vamos oferecer isso à cidade, mas vamos sobretudo guardar esta força, esta energia que nos uniu. Pessoas que não se conheciam, os meus candidatos, meus voluntários, não são meus, são do movimento, estão aqui pessoas que trabalharam pela primeira vez juntas. Eu própria não conhecia a maior parte dos candidatos que têm na minha lista. Foi uma lista aberta. Isto é uma coisa muito bonita. Faz-me lembrar o 25 de Abril, em que nós estávamos disponíveis para tudo, porque estava tudo em aberto. E esses tempos são os melhores. Quando o futuro está em aberto, nós estamos a construir algo de novo. Nós estamos a construir algo de pioneiro. Nós estamos a construir um espaço de abertura. É esse espaço de abertura que este movimento já é. É esse espaço de abertura que nós já conquistámos. É esse espaço de abertura que nós vamos defender na Câmara de Lisboa. E eu estou convencida, meus queridos amigos, que é esse espaço de abertura que nos vai ser dado. No domingo, pelos eleitores lisboetas, nós no domingo vamos todos ter uma bela surpresa. Muito obrigada a todos. Aplausos 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 Aplausos